Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom meus amores, o vídeo de hoje trago para vocês aquela dica que vocês me pediram muito de como você fortalecer e ajudar muito no crescimento das suas unhas. Principalmente para quem tem as unhas muito fracas e quer que as unhas cresçam e fica forte, vamos fazer essa receitinha aqui na sua base. É muito simples e rapidinho você faz com ingredientes da sua cozinha. Está chegando agora, deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Essa receita também é lá principalmente para pessoas que, além de ter as unhas fracas, tem algum tipo de alergia a acetona. Gente, eu tinha muita alergia a acetona, não podia usar acetona, porque as minhas unhas, elas trincavam todas, ficavam horríveis. E depois que eu aprendi essa misturinha aqui com a minha mãe, que foi minha avó que ensinou para minha mãe, e minha mãe passou para mim, as minhas unhas melhoraram muito e eu nunca mais deixei de ficar sem usar essa base nas minhas unhas. Então, você vai precisar de duas coisas. Além da sua base, você vai precisar de meio dente de alho bem picado. Não pode ser muito pequenininho ao ponto de estar derretido, derretido, porque senão vai acabar ficando nas suas unhas. Então, deixa alguns pedacinhos e você vai precisar de mais ou menos uns 4 cravos da índia. Você coloca dentro da sua base todos os ingredientes. Não pode ser muito pequenininho ao ponto de estar derretido, Depois de você colocar, gente, eu aconselho você deixar essa misturinha mais ou menos uma semana descansando para você começar a usar e ela ter curtido bem para fazer efeito nas suas unhas. No começo, você vai estranhar muito o cheiro, porque não é um cheiro muito agradável usando o alho juntamente com o cravo. Mas depois que você for usando várias vezes, você vai se acostumando com esse cheiro e você vai ver o tanto que as suas unhas vão crescer. Na primeira semana mesmo que você passar essa base nas suas unhas, você já vai ver grande diferença, tanto no brilho, as suas unhas vão crescer bastante e vão ficar sempre muito fortes. Vocês gostaram dessa dica? Eu espero que sim. Eu acho que essa dica vai ser muito útil para vocês. Você pode estar usando essa base de qualquer forma que você sempre usa, antes de passar o seu esmalte predileto aí também. Estou passando apenas em uma unha para vocês verem que não fica escuro. Essa minha base que eu estou usando é a que eu já tinha feita. Ela vai ficar escurecida dentro da base, os ingredientes, porque o alho vai curtir e o cravo também. Mas quando você aplicar na sua unha, não vai escurecer, vai ficar super natural aquela base mesmo, tá? E você vai ver aí uma grande diferença. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixa o seu gostei. Compartilhe essa dica nas redes sociais. E se inscreva aqui no canal, que é muito importante. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí